Oi, são seis e três, eu já tomei café, fiz um monte de coisa, aí eu decidi começar um vlog enquanto eu tentava dormir, porque eu tô na faculdade agora e março, ou seja, a partir de semana que vem, talvez possa acontecer o trote a qualquer dia, e eu não quero, tipo, ter que começar um vídeo só no trote, entendeu? Por isso eu vou fazer pequenos clips dos meus dias, assim, até chegar o dia do trote. Se for, tipo, dia 20 de março, aí eu faço outro vídeo, mas a intenção vai ser essa. Ela também tinha mitos fundantes, ou seja, ela dizia, ela tinha um conjunto de mitos... vai no chukilove... De quem que é esse celular? Gente, escutem chukilove... Vai no chukilove... Vou explicar o contexto. Gente, o contexto. O contexto é que o menino da nossa sala... Qual o curso? Qual o saldo? Qual o saldo? É, mas qual a matéria que ele faz com a gente? Filosofia. Ah. Sociologia. É, também. Enfim, ele é na nossa sala dessas matérias. E ele tem uma música, e essa música é ótima, e virou nosso hino. O dia inteiro. É isso. Ô gente, tá fofo! Vai, vai, tá fofo! Dá um oi aí, família, dá um oi aí! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Gente, eu não tô enxergando o meu tempo! É a minha velha! Deixa que salve a gente! Gente, estamos apertando o botão... Vai virar uma horna, não tem nada. Você tá cantando ali, você namora, você tá cantando chorando. Você tá no passar da hora que eu tô aqui? Agradece! Agradece! O que que é isso? Eu adoro, tá na bola. Canta, Lívia. O que que isso vai mudar se eu tenho que acordar 5 horas da manhã? Jogando a cara toda a rocha. Migração pendular, amigos. Gente, eu não tô gostando dessa comida. Gente, eu esqueço que eu tô fazendo o vlog. Dá oi pro Vinícius. É ele. O Arthur. Rádio Bosta. O Lucas. Afeminada, afeminada. Mariana, Mariana, Mariana e o outro Lucas. Papo, esqueça. Bora, bora, bora. Ai, explica, Lívia. Meu pai é engenheiro. Não, porra, né? Ele tá gravando, cara. É da gente fazer entretenimento pro vlog. Entretenimento pro canal dela. Passe da Oi. Pode. Eu não apresentei você ainda. Gente, essa aqui é o Henrique. Bom dia. Harry Styles. É o Harry Styles, inclusive. O famoso Harry Styles. Da Shopee, de Osasco. Isso. Mas é o Osasco. Gente, explicações. A gente vai ficar pra estudar hoje. Então a gente vai almoçar primeiro ali na esquina. Aí a gente volta pra estudar. Porque a gente é bem dedicado. Porque a gente é muito estudiosa. Isso. Bem atrás de você. Gente, vim avisar que o trote vai ser no segundo período. Agora a gente tá tendo aula de filosofia. Dois bestes. A gente tá tendo aula de filosofia. E depois a gente vai... Pô, tá tudo olhando. Que vergonha. Depois a gente vai pegar as canecas no intervalo. E a gente tá esperando. A Raquel tá lá estudando, tá, gente? Porque enquanto ela escuta eu vou vagabundar. Mas vagabundar não. Eu vim passar uma informação. Olha só. Venha pra fazer com você também. Agora voltem comigo. Ó, gente. O ambiente é bem aberto. Bem tudo. Pega divônico. Eu queria me gravar. Nossa, que bosta. Esse é o meu look. Pro trote. Eu tô muito ansiosa. Quero que tenha ovo. Quero que tenha farinha. Quero que tenha tinta. Quero que tenha tudo. Caralho a quatro. Moro de tomate. Coisa estragada. Sardinha. E é isso. Mas a gente tá indo pra ver. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Gente, eu tenho que amarrar meus sapatos e sair correndo do banheiro, véi. Onde você tá indo, véi? Vamos de novo? Vamos lá, claro. A gente não tá traindo esses negros. Vamos pulando, vai. Vai, gente. Cadê a Maria Clara? 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 Gente, a Lívia deixou o podcast ficar aí, véi. Vai se foder. Vai, gente. Cadê a Maria Clara? 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 Tchau. 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 Eu sou a maior fã. É jornalismo. Gente, é pra seguir. Eu vou na frente. Eles falaram que é pra seguir a bateria. ... A prazeria. Mas, a prazeria é prazer. É prazeria. É prazeria a bateria. É prazeria. Há prazeria. O presidente, o presidente, o presidente. O presidente, o presidente, o presidente. O presidente, o presidente, o presidente. 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 O presidente, a gente apelou, a gente foi cantar pra eles. Falaram que o nosso show valia um real. A gente pegou a diferença entre valor e preço, mas no final a gente conseguiu o dinheiro. A SPM é um lixo. Mas assim, não, calma, cuidado. Vai que você vai pra SPM algum dia. Eu não vou nunca, nem morreram, nem morrer, nem morreram, nem morreram, nem morreram. Não, tá, mas não, não, só isso aí. A gente vai pra você editar e não 여�haram. Então, a gente se vê assim. 10 minutos, tio. Eu fiz 20 anos. Tá bom, foi mal. É isso, gente. Obrigado por assistirem. Um beijo Viva a Popcorn Gente, a gente vai dar um shot De morango Acho que elas gostam mesmo Estar aqui no prédio Espera a Maria Espera a Maria e a Evelyn Não, não, não Mano, a Raianne, olha Meu, a Paula trabalhou Vai pra lá, vai um pouco pra lá Vai ter que saber a Raianne Abaixa, abaixa, vai Arriba, amarro Arsênio, alegro Gostoso Eu me molhei toda Porque eu Tava com a mão meio suada Só um pouquinho Só um pouquinho Próximo Bota aqui Bebe, Lucas, bebe, amigo Agora ninguém Faz eu troco os dois Um põe no outro Eu vou gravar um põe no outro Se errar, deixa cair no copo Aê Demais Vai cair um pouquinho Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Eu sou papicom Só quem me conhece Veja oi teu caralho É, ele, ele, ele Vota-se SPM Eu sou papicom Só quem me conhece Veja oi teu caralho Vota-se SPM Vou gravar Oi? Eu, eu, eu Eu, eu Como é que tem que gravar Vai cair Alvin e Mariana vão montar torta pra casa hoje Caralho, esse bagulho ruim, filhota Caralho, esse bagulho ruim, filhota Caralho Gente, ia também senti shots Vai Pedro Sete shots Mas a gente tá bem A gente tá bem Eu acho que a gente tá ótimo Estabilizadas, tudo certo Vamos falar uma sombra Eu acho que vai de lá Porra, o que que é sentado já Calma aê Oi 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 Não, esse aqui tá acabado Tá acabado Pedro, Pedro tá tranquilo Pedro vai cuidar de todo mundo no final Cara, eu vou levar todo mundo pra casa de carro, tá ligado? Vai passar uma Lamborghini aqui pra lá Tá fugindo Vívia Tá fugindo Vívia Rachael Rachel Rachel Tô gravando, amiga Vai Gente, eu preciso mandar essa garrafa Agora em você mesmo Já bebi, amiga Vamos, Jornas Vamos, amiga Ela aceitou Vai, que lindo Vai, Jornas Tchau Tchau, Jornas Vocês beberam no meu copo Gente, assim Eu nem lembro qual foi a última vez que eu apareci aqui no trote Mas elas foram pra minha casa E a gente ficou lá meio assim Sem fazer nada A gente fez quantos queijos Comemos bolos da mamãe, Margarete Tava uma delícia Maravilhoso Nesse tempo a gente decidiu vir pro trote do pessoal da noite também É, porque eu convenci elas E agora eu tô no bicicleta espetita Skaters Ó Que grossinha a discussão Então, então, os copos feinem Next station Chacarabu Beijo Chacarabu 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 O que é isso?